Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da febre maculosa, mais uma doença que está causando vítimas aqui no Brasil. Não é uma doença transmissível, tá? Você não passa de uma pessoa para outra, é apenas se você tiver contato com o carrapato, que é o vetor da doença. Mas ainda assim é preocupante. Três pessoas na região de Campinas que foram num show do Seu Jorge ali numa fazenda na região acabaram morrendo em função da doença, tá? É uma doença muito séria, o pessoal tem que tomar cuidado. Vamos entender o que é isso daqui, qual é o problema que tem aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Peter, um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que é transmitida por um carrapato. Então, uma coisa positiva é a seguinte, não tem transmissão de pessoa pra pessoa. Então esquece, não vai ter pandemia, não vai ter nada disso. Agora, o pessoal que trabalha no campo, que trabalha com gado, que trabalha na roça, principalmente ali na região de Campinas, tem que tomar cuidado. Por quê? Carrapato tem no Brasil todo. Quem trabalha no campo sabe como é que é inevitável se vai pegar carrapato de vez em quando. Mas o problema é o seguinte, a gente sabe que os carrapatos que estão ali em Campinas, naquela região ali que teve o show e coisa e tal, eles estão infectados com a bactéria que, se chegar no ser humano, causa a febre maculosa. As três vítimas foram a dentista Mariana Giordano, o namorado dela, o Douglas Costa, que é piloto, e mais um adolescente de 16 anos. Uma adolescente de 16 anos. Todos os três estavam no mesmo evento, que foi um show do seu Jorge, numa fazenda ali da região de Campinas, né? E fazenda não tem jeito, tem carrapato pra tudo quanto é lado mesmo, dependendo de onde o pessoal chegou. Você não precisa chegar perto de gado, de coisa, não. Os carrapatos ficam pelo pasto mesmo. Enfim, como é que é o sintoma disso? É febre, dor de cabeça intensa, vômito, né? Dor abdominal, dor muscular constante, manchas vermelhas nas palmas das mãos e dos pés, e gangrena nos dedos e na orelha. Eu imagino que isso aqui seria já o caso mais avançado da coisa, né? E paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo, justamente por conta do lugar onde começou a infecção, né? O carrapato, no caso, é o carrapato estrela, então, se a pessoa for picada por esse carrapato, é que pode justamente pegar essa doença. Outra dica, o médico tá dizendo que a transmissão acontece entre 6 e 12 horas depois que o carrapato grudou na pessoa. Então, se você for num show qualquer, ou se você estiver numa fazenda qualquer, e depois, tipicamente, você dá uma olhada pra ver se tem algum carrapato e coisa e tal, se você encontrar o carrapato, provavelmente você ainda não foi contaminado. Então, o que você deve fazer é tentar tirar o carrapato o mais rápido possível, mas sem apertar ele pra não fazer o sangue dele voltar pra você. Então, você pega com uma pinça pra tirar ele sem causar muita coisa, e matar o carrapato depois no álcool, jogar numa privada e coisa e tal, né? Enfim, essa doença não é novidade no Brasil, tá, gente? Isso tem já há bastante tempo aqui no Brasil. O que aconteceu foi essa infelicidade desse pessoal todo ir num show de uma fazenda, e pessoas que provavelmente não estão acostumadas com o trabalho da roça, porque o pessoal que trabalha na roça sabe que tem que procurar carrapato, que tem que tirar carrapato, que não pode deixar o carrapato ali. E, bom, se bem que mesmo na roça, às vezes, as pessoas acabam sem perceber, porque você sabe, né? A mordida do carrapato não dói, você não sente nada, você tem que procurar ele visualmente mesmo. Quer dizer, na verdade, porque ele joga uma espécie de anestésico ali onde ele te pica, né? Então, você não sente nada, ele te pica se você não procurar ele visualmente, você não sabe que você tá mordido por carrapato. Enfim, foi a terceira morte, foi agora da adolescente, né? Muito triste isso, o pessoal, o show foi na fazenda Santa Margarida, que é no distrito Joaquim Egídio, ali em Campinas, e é uma região que é caso de febre maculosa e coisa e tal. O seu Jorge, que era o cantor que tava cantando, não teve nenhum sintoma, não teve nada. O caso dele é menos provável, porque ele tava no palco, né? Então, no palco tem menos contato com o pasto ali, com a grama, com a região ali da terra. Então, ele não teve nenhum problema, mas o pessoal que esteve nesse show, é bom tomar cuidado com isso, dar uma checada pra ver se tem isso daí, né? É lógico, o pessoal dessa região ali de Campinas tem que tomar cuidado, porque ali a gente sabe que tá circulando entre os carrapatos ali da região essa doença, né? Agora, no Brasil todo já teve isso, né? Minas Gerais tem nove casos de febre maculosa com duas mortes. Então, realmente, é uma doença de elevada letalidade, tem que tomar cuidado. Então, é principalmente perigosa nesse período da seca, de abril a outubro. Então, é isso daí. Tomem cuidado. Não é uma coisa de se apavorar, não é uma covid da vida, porque não vai se espalhar de uma pessoa pra outra. Quem mora na cidade, quem não faz nada no meio do mato, pouco provável ter problema, mas é bom se cuidar com isso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.